O governo quer ampliar os pequenos negócios de produtos e serviços que envolvem criação e arte. É o caso do artesanato, da arte popular e outras atividades conhecidas como economia criativa. Esse setor movimenta por ano mais de 100 bilhões de reais. Vinícius tem esta empresa de jogos eletrônicos. Em 12 meses de atividades, o faturamento foi de 200 mil reais. Ele já ganhou três prêmios nacionais. Entre os clientes está uma grande marca nacional de cervejas, além do Banco do Brasil. E as encomendas não param. A próxima é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Vinícius também quer desenvolver produtos para o público em geral. O Brasil hoje consome muito mais do que países importantes da América Latina, como é o caso do México. E consome muito mais do que praticamente todos os países da Europa. Nesse contexto, a gente tem muitos jogadores que têm desejo por jogar esses jogos, mas que ainda não conhecem o potencial do desenvolvimento brasileiro. Então, nesse viés, a gente percebe que conseguindo unir a demanda nacional com produtos nacionais, talvez a gente consiga, então, alcançar um mercado até, então, pouco explorado por essa indústria brasileira. A artista plástica e designer Nina Coimbra também fabrica artigos exclusivos. O ponto alto da confecção é a linha de móveis. Combina madeira nobre como mogno com tecidos importados. Os preços acompanham a criatividade e originalidade das peças. A gente tem desde copos, louças, roupas de cama, que são produtos mais baratos, então, de 20, 30, 50 reais, até as peças que são mais trabalhadas, que têm mais valor, móveis design, e aí essas peças são mais caras, então a gente tem de 50 a 5 mil reais. Tanto os jogos eletrônicos de Vinícius quanto os móveis de Nina se enquadram nos bens produzidos pela economia criativa. A principal diferença em relação à economia tradicional está na originalidade dos produtos. O IBGE estima que a economia criativa movimenta por ano 104 bilhões de reais. E para ampliar ainda mais os negócios do setor, foi firmada uma parceria entre o Ministério da Cultura e o SEBRAE. A parceria prevê cursos, encontros e a publicação de livros sobre a área. Esse é um segmento da economia que cresce muito. A economia criativa hoje significa muita geração de emprego, muitas oportunidades, e nós vamos entrar com a parte de gestão empresarial, para que esse produtor musical, que faz cinema, que faz música, se enxeram como empresário e desenvolva seu negócio para ganhar mercado e botar a sua empresa de pé. Muitas vezes ele é muito criativo, tem grandes ideias, é muito talentoso, mas na hora de fazer sua empresa, nem tanto. Então, mesmo ele sendo um especialista, a gente quer ajudá-lo a ter uma boa gestão empresarial, a ter um bom controle financeiro e acessar novos mercados. Tem muita gente hoje nesse tipo de experiência, e no Brasil é um país com alta informalidade, mas é um país que as pessoas querem se formalizar, elas querem ganhar dinheiro, elas querem poder viver do que elas produzem, e nós sabemos que isso vai fazer muito bem a toda a economia criativa, que é algo mais ou menos novo no Brasil. Por isso que eu disse que a gente ainda está meio tateando, mas quando a gente vai com o Sebrae, a gente não tateia, a gente faz. A gente vai com o Sebrae e o Sebrae.